Charley, num tango pica, controlem, cão parou Ok TJ, dá reis nesse mambo porque eu vejo a cama no recidado na noite Isso é complicado, ouvem só Só tem 15, já que é na noite Se eu fizer um couro, só pé topo Mas o que? Mas o que? Me mata de dança, me estraga de toque Me mata de dança, me estraga de toque Me mata de dança, me estraga de toque Bum 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 jagalá Eu sei que essa foi big e aquele feito do mundo da Desculpa a minha frontalidade, já não me sinto do vosso nível Eu não me compare com o culturista, me compare com o nacionalista Identidades que morreram, mas o nome continua vivo Se te ferir, meta adesivo, um gol olhou com o pataco Mas o que? Me mata de dança, me estraga de toque Me mata de dança, me estraga de toque Me mata de dança, me estraga de toque Só tem 15, já que é na noite Se eu fizer um couro, só pé topo Mas o que? E? 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 É, 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 mas o que? É, 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 é Me mata de dança Me estraga de toque Me mata de dança Me estraga de toque Me mata de dança Me estraga de toque Se tem crise Já que é na noite Se eu fizer um coro Super fofo Mas o que? É, 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 é Mas o que? É, é, é É, é, é